DJ, DJ Tenebroso, direto do sobremoto Oh, sometimes I get a good feeling, 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 feeling DJ Tenebroso Ah, Reduco tá balançando com os barulhos ali Pode viver com a piranha que o Papa é chapa Olha, só fica de Cateca com o cadar envolvendo Ah, partindo de agora, ouça, pode começar Olha o barulho da cama RANK, 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 RANK RANK, 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 RANK Sacu ta balançando com barulhos ali Pode viver com apiranha que o papairo chapaco Olha o barulho da cama papaqui, p increpaqui, pариqui, p keyword ****** Olha o barulinho da goma ******* ****** DJ DJ Dn é brosa Gela tudo sobre a mão DJ DJ Dn é brosa O barulho tá balançando com barulhos ali Pode viver com a piranha que o papai é chapaco Olha só fica de cateca com cada envolvente A partir de agora ouça pode começar Olha o barulho da cama RENK, 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 RENK RENK, 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 RENK RENK, 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 RENK RENK, RENK Gota balançando com barulhos ali Pode viver com a piranha que o papai é chapacu Olha o barulho da cama RENK, RENK, RENK Olha o barulho da cama RENK, 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 RENK Tchau, tchau.